Primeiro de tudo, a importância da vitória. Ganhar de 1 a 0, ou mais, lógico, que ganhando um pouco mais, ganhar um pouco mais seria mais tranquilizante para nós. Depois da entrada do Wagner, fiquei com a nítida impressão que aquela bola no Nenê foi pênalti. Vocês podem me dizer melhor. Foi mesmo? Foi? Achou também. Ali mudaria o jogo completamente, né? Então, eram 2 a 0 e as coisas tendenciam a melhorar. E o Atlético Goianiense, com 1 a 0, teve sempre a esperança de conseguir e depois foi para cima. A nossa equipe baixou as linhas muito mais do que eu pretendia, por isso a mudança, a colocação do Wagner e do próprio Tales, né? O Tales para manter o nível da equipe com o mesmo posicionamento que estava dando certo. E depois, a tirada do Matheus, do Iago e a colocação do Wagner, o que eu queria exatamente era ganhar isso. Porque quando o Matheus estava dentro, estava nítido para as pessoas que estavam fora, era que o Matheus não estava bem no jogo, mas o Matheus estava bem. A única coisa que estava vendo é que eles estavam com dois volantes centralizados e ele estava com dificuldade de movimentação. O que eu pedi para o Wagner? Era que o Wagner centralizasse e buscasse as bolas na frente. Foi o que aconteceu e a equipe começou a render muito mais. E o Matheus, inclusive do lado direito, rendeu muito mais do que estava no meio. Então, isso foi o pretendido. A equipe realmente está de parabéns. Todos os jogadores lutaram muito, calor. É lógico que quem está precisando cada vez mais do resultado, como a equipe do... Nós todos também precisamos, né? Nós, Vasco da Gama. Mas o Atlético Goianiense, pela colocação que estava perdendo atrás, eles vão buscar forças lá no fundo, onde nós também tentamos buscar. E parabéns aos meus jogadores, parabéns ao nosso torcedor, parabéns a todas as pessoas que vieram fazer essa linda festa. Meio a zero, dois a zero, três a zero é vitória. Três pontos, vamos embora. Vida que segue. Parabéns a todos.